Patrocinado por Game for Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. A Blizzard sempre está tentando trazer novidades nas atualizações do Overwatch, seja para corrigir bugs ou mesmo trazer grandes novidades ao jogo. Infelizmente, existem vezes em que o jogo acaba por trazer uns bugs ou até mesmo um nerf inesperado. E aí galera, aqui é o Lion da Central e hoje eu vou falar com vocês sobre uma situação muito estranha, sobre um bug muito esquisito que está rolando no Overwatch. Hoje eu estou aqui com o White e nós vamos debater sobre Reinhardt ter perdido o seu Shift. E aí White, como é que você está? E aí Lion, eu estou bem cara, estou bem. Vamos mostrar então para a galera o que aconteceu com o Reinhardt. Foi uma coisa inesperada, foi bem bizarro né, digamos assim. Porque basicamente o Shift do Reinhardt está totalmente bugado e estranho. Não é para estar acontecendo isso, eu acho. Eu acho que a Blizzard não fez isso intencionalmente. Então a gente vai mostrar para vocês aqui em Numbarnia o que está acontecendo. Então vamos lá né Lion, explica aí o que está rolando cara. Na última atualização do dia 27 que tivemos o lançamento de Doomfist nos servidores oficiais do Overwatch, tivemos diversos buffs e nerfs. Você pode estar conferindo todas essas mudanças aqui no vídeo da Central. Ele vai estar aparecendo aqui no izinho na direita, então é só dar uma clicada e você vai poder checar as notas da atualização que a gente fez todo detalhado, beleza? Mas enfim, dentre buffs e nerfs, o Reinhardt sofreu um buff que permite que ele comece a bater o seu martelo mais rapidamente. O que ninguém esperava é que o Reinhardt teria uma mudança na sua investida. Essa novidade pegou todo mundo de surpresa e agora você vai conferir esse resultado bizarro. Como você pode ver, a investida de Reinhardt não atravessa mais objetos quebráveis como cercas, placas ou outros objetos mais leves do mapa. Isso pode atrapalhar muito a gameplay de quem está jogando de Reinhardt e está planejando levar aquele inimigo para fora do mapa contigo. Bom, então basicamente quando você tenta dar uma investida em alguém, antes você conseguia atravessar, por exemplo, para fora do mapa e isso te fazia morrer. Você se matava. Só que agora você pode simplesmente dar a tua investida e você vai travar na parte do mapa onde você cairia. Então agora você não cai mais com o Reinhardt quando você dá a investida. Outra coisa bem estranha que está acontecendo é quando você dá a investida em um poste. É um objeto que provavelmente deveria ser quebrado, né? Antes ele era quebrado com facilidade e agora ele não é mais quebrado pelo Reinhardt. E isso é bem estranho porque a força que o Reinhardt faz com a investida era para quebrar essas coisas com facilidade, né? Além de não fazer o menor sentido para qualquer um que é novo no Overwatch ver um tanque de várias toneladas, não conseguir quebrar uma cerquinha, um postezinho, ainda tem o fator da gameplay. Então o que acontece? Você está jogando de Reinhardt e agora você não tem mais a possibilidade de lançar um inimigo na parede, dependendo de uma cerca, se você está indo em um banner e sem querer passa perto de um poste durante a sua investida, pronto, já acabou a sua investida e você não consegue mais fazer a sua play. Então isso vai ter um impacto muito negativo na jogatina de qualquer um que joga de Reinhardt pelo fato de que agora o mapa é um grande inimigo de qualquer jogador. É uma situação muito estranha, desnecessária e inconveniente. Fora isso, como você pode ver, além do fato de que isso vai atrapalhar a rotina de quem joga de Reinhardt, existe ainda o fato de que isso torna o jogo desbalanceado. Isso também vai criar uma mecânica desbalanceada no jogo, porque o que acontece? Você tem heróis, como você pode ver aí, como a D.Va, heróis como o Doomfist, que tem investidas, que tem habilidade de movimento e conseguem facilmente passar por barreiras e postes. E você tem o Reinhardt, que tem uma habilidade semelhante, que pode estar sendo utilizada de forma ofensiva e não consegue mais atravessar partes básicas do mapa. Então cria uma situação, sim, de desvantagem, desbalanceamento e acaba ferrando a vida de quem joga de Reinhardt no Overwatch. Então a gente fez alguns testes para mostrar para vocês. Então, enquanto a gente estava falando, estava passando aí na tela, o Reinhardt se chocando com essas estruturas e ele não conseguia quebrar. Porém, existem alguns fatos estranhos que acontecem quando o Reinhardt tenta empurrar alguém para fora. Por exemplo, quando o inimigo, né? Se você botar um inimigo na frente do poste e você der a investida do Reinhardt, o Reinhardt vai conseguir levar esse inimigo e, consequentemente, vai quebrar o poste. Isso é bem esquisito, porque ele levando o inimigo, ele consegue quebrar, só que quando ele faz isso sozinho, ele não consegue quebrar. A mesma coisa quando você vai tentar lançar alguém de um penhasco. Se tem um inimigo na frente e você está levando ele junto, você consegue quebrar a barreira e você cai junto com o inimigo. Mas se você tentar ir sozinho, você não consegue. Explicação para isso? Não sei. É um sistema totalmente estranho que você não consegue quebrar barreiras ou objetos sozinho, mas se você está levando um inimigo, você consegue. Então você acaba tendo duas situações. Durante metade do tempo da sua investida que você está sozinho, o mapa é o seu inimigo. Mas depois que você pega um inimigo, que você está levando o inimigo contigo, não é mais um problema. Então isso não faz sentido. Até porque eu pensei, bem, se você não passa mais por barreiras, significa que você nunca mais vai cair do mapa. Agora você pode utilizar sua investida em um inimigo, prender ele na cerca e você vai matar ele e não vai cair do mapa. Diferente daquelas situações que o High Heart se suicida se jogando fora do mapa com inimigos. Mas não é o que está acontecendo. Então, criamos uma mecânica totalmente estranha, desbalanceada e, como você está vendo aí, bizarra. Isso não faz o menor sentido. Se você desse a investida em um inimigo e você se prendesse com ele na grade e você matasse ele e não caísse, seria um buff, certo? Mas não é isso que aconteceu. Não foi um buff no High Heart, é só um bug, na minha opinião, que isso é um bug, que provavelmente eles vão arrumar daqui um pouco. Porque o High Heart, ele está levando o inimigo para fora e está caindo junto, porém sozinho ele não cai. Eu acredito que isso seja um bug, então a Blizzard provavelmente vai arrumar isso aí em breve. Beleza, então vocês estão conferindo essa situação bizarra, ela já está disponível nos servidores do Overwatch, dessa última atualização que veio. E agora fica a questão, o que você acha dessa situação bizarra que está acontecendo com o High Heart? Você acha que isso é justo, faz sentido? Uma coisa que está acontecendo é que isso aqui funciona meio que como se fosse um sistema anti-nubes. É para manter o noob dentro do mapa, para não permitir que ele se mate e quebre a cerca, mas se for para ele morrer de uma forma ou de outra, pelo menos ele vai morrer levando alguém com ele para fora do mapa. Parece um sistema meio anti-nubes, é um pouco estranho, mas eu quero saber. O que você pensa desse assunto? Eu quero que você deixe a sua opinião aí nos comentários e me explica, né? Tente me explicar qual a razão, qual o sentido disso está acontecendo com o High Heart. Você acha que a Blizzard está certa? Você acha que isso aqui é um bug, deve ser consertado? Deixe a sua opinião nos comentários, beleza? Bem pessoal, o vídeo é basicamente isso, então deixe a sua opinião. Eu quero ver os debates de vocês aí nos comentários. E não se esqueça, é claro, de se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos de Overwatch, mais vídeos de notícias do mundo dos games que você tem aqui na Central. Temos vídeos diários, então não dá para perder, né? Clique aí no sininho de notificações se você gostou desse vídeo e quer acompanhar mais, beleza? Estamos em diversas redes sociais, Facebook, Twitter, Discord e temos também agora o novo Instagram da Central. Então é só dar uma checada aí nas redes sociais e dar uma olhadinha na Game for Fun, que é a nossa loja patrocinadora oficial, beleza? Na Game for Fun você vai poder comprar games com descontos exclusivos da Central. Então dê uma passadinha nos links na descrição. Beleza galera, aqui foi o Lion e o White da Central. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri